Como eu estava contando pra vocês, pingo de ouro, tá na hora de ir lá pra fora. Ei, neném. Onde, gente? Foi ali perto de... Oh, meu Deus. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Vem cá, meu amor. Vem cá, meu amor. Tem que treinar essas asinhas. Tem que treinar essas asinhas. Pra voar, meu lindo. Voar, voar e não cair na boca de um animal. Pelo amor de Deus. Por isso que é importante eu colocar ele lá fora pra ele ter contato com os outros animais ali da mesma espécie dele. Que eu coloco um comedorzinho ali pendurado. Então, vem muitos pássaros. E os canários vêm, interagem com ele. Tomara que ensinem ele direitinho, né? Pra quando voar, não... Não descer perto de algum outro animal que possa comer ele. De jeito nenhum. Então, ele fica o dia todinho ali. tendo contato com outros animais, mas ele ainda não sabe voar. Ó, se eu fizer assim com ele. Não, não tô treinando minha asinha. Não tô. Tô bem à vontade aqui no dedinho. Não tô treinando agora. Tem uma hora aqui que ele deu umas batidinhas com asinhas. Coitinha mais linda. Pingo de ouro. Tem que soltar, gente. Quando encontra, sim. Vocês, pessoas que prendem animais nas gaiolas, pelo amor de Deus, não façam isso, não. É só um efeito.